Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano E hoje nós estamos com um dos primeiros vídeos de acerto costas do canal E, mano, a rapaziada do Mamacos tá aqui comigo, beleza? Quero agradecer demais aí o Barion pelo convite Agradecer o Hiron também, mano, porque ele me ajudou aqui a configurar todo o jogo, mano Teve uma paciência comigo demais A galera é muito gente fina Tô aprendendo a fazer drift também O Roy tá ligado, né, Roy? E aí, o que você acha? Tá melhorando, não tá? Não decai, tá vendo? Não decai Breve vocês vão ver aí o Microsoft Drifiteiro Também tamo aqui com o Baiano, tamo com o Guilherme, meu camarada de Yaris Ele teve um tempo no balé dele lá pra ir gravar com o Nog É, tá indo aí, tá indo E, mano, finalmente consegui trazer o Mike Paceto Corsa Paceto Corsa, finalmente, né, velho Ó, eu, mano, tô aqui com o Apalom Comodoro de 640 cavalos O bicho tá andando demais, viu? Biturbo Sinistro isso daqui O Barion tá aqui de Civiqueira VTEC Zica do Pantanal Matogrossense Ah, mano, esqueci do Kel também Kel O Kel que criou um servidor pra nós, mano Caramba, velho Ó, Kel, quase que você fica falando, meu amigo Obrigadão, viu, por criar o servidor pra nós Ele mostrou Ele tá criando um servidor pra nós aqui, mano Ele criou um servidor pra nós aqui de tráfego, velho Vocês vão ver, nós vamos... Os polícias vão ficar doidos com nós, tá? Vamos lá O Barion tá com quantos cavalos, o Barion, você sabe? 495 cavalos aqui no Silicão 495, se liga como é que o Civiqueira tá bonito, mano Com prazer, hein, tração, trazer e co-drift Nossa, para-choque e delete, né? Para-choque, é Estamos aqui com o pegador de VTEC Opa! Toyota Yaris, isso tá legal Não, não é o Yaris não, né? É o novo Toyota É o Yaris É o Yaris, mas eu tô falando Tem um outro que é bengador mesmo Que é o novo Corolla, né? Corolla O Corolla GR Esse aqui não é bengador de nada, não É, tá bonito também Baianão aqui também Tá com o VTEC também O mesmo cabulosão ali Tração traseira com para-choque e delete Royden, cabuloso Tá de Golf R, mano Sinistrão Quantos cavalos aí, esse Golf? Quentinho Quentinho E ó só pra você ver Esse Big Costa aqui Mano Se liga no tamanho Olha no tamanho dele perto do Golf Mano, pra quem não conhece O Hero e o Edum Chevetinho maneiro que tem aqui Ele tá até na thumb Só que, mano Deu ruim, tá ligado? Deu ruim E a gente vai lá Bora, Kelsinho Bora também, todo mundo? Partiu? Vambora Ó o Big Costa Tracionando aqui, ó Big Costa já tracionando Agora a gente vai sair de rolê, rapaziada E vambora, vambora Pau Deck, Norvalho Tem algum posto de gasolina aqui? Alguma coisinha assim? Tem um pedágio lá na frente Tem um pedágio? Tem um pedágio? Vambora Pode ir na frente de todo mundo aí Vai na frente de todo mundo aí Que isso aí? Cês roncam que é o dos do VTEC? É Eu tô na manha Tô na manha Só a duzentão Tem que ser, hein Senão vai faltar braço Tem que ser que o Big Costa quer sofrer Nossa senhora Já bati Com essas rodas esportivas aí, né, Rivo? Essas rodas esportivas aqui Ô, mano, esse carro aqui tá esquisito, velho Aí E tá sem freio, tá? Tá sem freio Vai, Cossinha Que eu tô contigo, hein O Cossinha aqui é o mais violento, filho Cossinha passando pelo... Não, Cossinha Vamos passar pela BR, Cossinha Aí, ó Bora que eu tô chamando Ó, piscando farol Bora, acelera Ó, ó Tem um caminhão agora Que dá pra passar por baixo, né, velho? Tá Tenta passar, hein Com um comodoro desse tamanho Acho que vai dar ruim Ó, tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui na frente, ó Ó, ó Esse aqui, ó Aqui, vamos ver Eu não tenho freio, velho Vou tentar passar com o Big Cores Ih, vai dar merda Ô, passei, rapaz Cês tão na frente? Ó, tinha que enroscar Ah, cê ficou pra trás? Peraí, peraí Deixa eu frear Mano, esse carro meu que demora frear, viu, doido Deixa eu frear, 2KM, só pra frear Cadê? Vamos esperar os meninos chegarem Vamos esperar os meninos chegarem Ó, o pedaço tá chegando? Não, isso é só um sinal, pô Ó, o Toyotinho e Ares ali Ó, o Cossinho do Satanás Vem, bora Ó, véi Esse comodoro tá andando Pô, o seu palo acelera com força, véi Ele... Eita Morreu Morreu Aconteceu um acidente com o Cossinho aí, véi Ó, o chanetinho Eita Que isso, Rory Olha o Rory, véi Olha o Rory do meu retrovisor, viado Peraí Deixa eu ver se eu consigo passar Ó, vi um triplo imortal ali Mano, bati Bati, mas passei Ó, vou passar aqui na tua frente Peraí Calmo Aí, pode Cuidado tem o Opala do lado Vai Mano, não freia Esse Opala não freia, véi Segou, filho, véi Você não pode frear e virar, véi Ele joga traseiro nervoso Não, e o meu que eu não tenho freio Vou ter que jogar na caixa, mano É reto aqui, né? É, vai direto aí Tá Ô, top speed agora? Quem é que vai de top speed? Eu já tô no meu, já Eu fiz esse por hora Eu tô com medo, mano Eu não tô falando sério Deixa eu pisar aqui, Marco Falou, vai Vai lá, pisei Falou Vai lá, então Tô contigo, tô contigo Tô passando Tô passando Aí, ó, para que tem um barulhão de super charge Mano, eu tô a 300, viado Tá vendo? Eu tô a 300 aqui Nossa, mano, eu fui doido demais, viado Segurei com as duas mãos, viado Sério Eu tenho freio não, aí Deu pé aí, velho Os caras ficam pra trás Acelerando Aí, pronto Pronto Pô, mano Ó, velho Eu tenho freio não, mano Literalmente Ó o Yard Ó o Yard Ó o Yard Que morreu Cadê o Kel, mano? Cadê o Kel que eu não vi o Kel de rolê aí? Tô descendo, porra Tá descendo, fincado Cadê o Heron também? Olha lá o Kel Mano, meu retrovisor tá melhor do que a frente, viado Tá rolando altas paradas, mano Meu corcinho não freou Aí, ó o Yard Do Kel aí Pesadão Ó, gente Pelo amor de Deus Agradece o Kel aí Fala assim Ó, Kel Obrigado, mano Por ter feito esse servidor maneiro Já tava esquecendo ele no salve, mano Cê tá doido Ah, que isso, gente A gente sempre tá andando umas voltinhas aí Sempre testando o carro Nessa troca Ô, homem Esse carro aí Alguém morreu ali Alguém morreu? Alguém morreu? Dá uma freadinha aqui, ó Dá uma freadinha Nossa, eu acho que eu morri Cadê o Corcinho? Eu tô tentando alcançar o 6 aqui, mas vocês estão longe O Corcinho tá com quantos quilômetros por hora aí, Rino? Aí, o Corcinho Eu perdi as duas rodas traseiras do meu carro Então eu tenho que voltar pitch, é isso mesmo? Eu voltei pitch Morreu, morreu em geral Vamos lá Vamos voltar pitch Vamos sair pela outra aqui Que é das faixas Bora Vamos sair pra outra aí Direito? Bora Virou aí Ó, virar todo mundo Ó, o Palão tá aqui Que isso, mano? É fazer dripper Negócio é um dripper em cima Tá descontando, velho Deixa eu bater ele Agora, Alex Eita Segura, Alex Segura, segura Ô, velho Esse Opalão tá andando Batei Cadê os VTEC, mano? Eu vi os VTEC só no começo do vídeo, mano Quase matou o Corcinho Ixi, o Corcão me matou Eu vou atrás daquele VTEC ali Porque eu achei uma discriminação Ele sai cortando todo mundo aí Pera aí VTEC vem muro Ô, mano Aqui Eu não tenho freio, não, mano Eu não tenho freio Eu não tenho freio, velho Alguém me regaçou aqui Foi mal, Corcinho Aqui Eu aperto o freio Eu aperto o freio O carro não vai, não, velho Corcão berranteiro Nossa Caralho Eu fui parar lá da outra pista do outro lado Caralho, mano O Barinho fez um Rock Slide aqui no Gord Rei É, foi engarrafamento Ó o Chebetinho que eu queria na série O Chebetinho tá aqui Mano, dá pra pegar ele depois Só que vai ser difícil controlar Vamos botar todo mundo pra ver o acidente Nossa Ó, cadê o Kel? Vai, Kel? Sumiu, Kel? Já tô pisando aqui na frente Eia, Roy Nós tavam no engarrafamento aqui, mano O profissional chutou, pô Nossa, o Roy esqueceu o pedal do freio de casa, velho Ô, velho, não é, mano É porque não deve estar freando, mano É nós, tá andando na contramão aqui Eu tô andando bem devagarzinho Nossa, não tem como eu passar aqui nem se eu quiser, mano Olha, duas carretas, viado Olha, duas carretas Entre debaixo, entre debaixo É, vai o Big Corsa, Matias Ah, Big Corsa? É, dá pra passar a brecha aí, ó, vai Olha a brecha Olha o caminhão fazendo drift Nossa senhora, quase que eu saio de lado ali periculosicamente Bora Pessoa não reta aí Agora eu tô reto Tem curva aí Mano, pra frear, que esse comodoro aqui é muito surreal, viado Banheira, né, velho Ah, o Kael tá aqui, o Kael, acabei de ver o Kael Quem puder passar aí, passa pela esquerda aí, deixa eu ver todo mundo Olha que eu vi que o Kael está acelerando O Kael, escuta o barulho do Kael aqui, vai, vai Olha o Barinhão tentando passar pela de caga Ai, velho Já arranchei no meio-fim E aí que o negócio aqui é curvinho fechado, hein É, mano, aqui Eu morri Ui Chibarão morreu, hein Fui fazer ali o bagulho e ramo Esse aqui tem a vista da cor do mar com um quilômetro atrás, velho Eita, porra Nossa senhora O caminhão passou por baixo do caminhão O Iarizinho tá na mão aí? O Iarizinho tá na mão aí? O Iarizinho é bem na mão, só não pode dar Vocês passaram por onde? Só não pode dar pisão no freio com ele, velho Vocês passaram por onde aí? Por cima ou por baixo? Por baixo E tá todo mundo passando por cima É, tá todo mundo passando por cima? Tá, oi Pode descer, pode dar ré, pode dar ré Aconteceu o engarrafamento aqui, gente Coisa até, cara A toa Bora Deixa eu parar aqui Você fica embaixo do caminhão Você vai se Tendendo o caminhão, velho A hora que der aí Vai pitch, que eu tô... Faleci Já faleceu, já? Ah, então bora voltar dentro Bora voltar pitch Eu vou sair junto aqui pra vocês virem acompanhando E eu vou narrando pra vocês conseguirem frear antes Pô, não tem uma... É, vai narrando, vai narrando Tem uma, tipo, uma saída ali Cossinha tá no meio... É um coça meio que SUV Tá ligado? Tem uma batera inteira Um coça na aroma Ó, todo mundo agora... Todo mundo agora aí no sentido habilitado, hein? Vamo lá Se bater é viado Olha Se bater é dono de polo Opa, barião Foi mal aí E aí, mano Pra novo, barião Mandou essa, então Meteu essa Ah, não Vou pegar esses seis cilindros do opalão aí agora Olha Eu falo do opalão, não Freia, 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 freia Aí, ó O Kel já tá freia, freia, freia Tem que falar isso, pô, fala, né? Sabe que os caras... 90 não tem freia, né? Tem não, mano Aí, quase que eu bato ainda Meu Deus Você tá gravando a visão, hein, Gui, mano? Grava a visão, pelo amor de Deus É que eu não tô, não, velho Freia, já freia de novo, já Ah, eu nem acelerei Ah, os caras, os caras que bloqueiam aqui a passagem Entrei Cabo em você também, Gui Não tem como não, hein? Freia de novo Já freia de novo Caramba, mano Que garrafamento é esse, velho? Aí já acelera Agora tá padrão, hein Agora tá padrão aí, ó Todo mundo indo pro rolê, ó Freia Ah, é, pode acelerar, mas freia de novo Pode acelerar, mas freia de novo Bota, bota abaixo O tapamento aqui tá feio Caramba Só bora, galera Tinha que der um pisca, mano Será que tem como pisca aqui também? Deve ter, né? Dependendo do carro tem pisca e tem seta, homem Caramba Freia Freia Nossa senhora Olha lá, Roy Guima o primeiro dono de polo de hoje Não, você que bateu em mim, pô Oxi Eu que bati não, quem bate na traseira aqui tá errado, irmão Não, você me fechou, pô Oxi Quem bate na traseira na casaria, meu Ficou brabo Pronto, ó Depois desse retão aí o pau quebra, hein Vai Vai Freia Freia Vai, freia Ui, quase que eu não passo Quase Cuidado, o Guima tá bem atrás de mim aqui, velho Freia Já vai freia, porque a curvinha aqui é meio fechadinha 120 faz? Faz Faz Se ferra tempo ou falo, faz Vai dar tempo Freia Pode frear já Passei Tem que cuidar pra caramba pra frear Nossa senhora Será que é direita, hein? Bora, bora, bora Direita Aí, arrumou um putão de bola aí Fiquei bem pra trás ainda, tem que ver onde vocês entraram O Michael Dondeo Ui Olha aí Olha aí Qual época que eu consegui, né? Tamanho do cor, você não viu, não? É direita É direita É direita Vai direita O que é que tá, o cifiqueiro aqui Se tá doido, velho Vai cifiqueiro Vai que eu tô te vendo Vai, tirou o Guadirai Parece que eu bate você Eu tô colado no Guadirai, velho Freia, 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 freia Como é que ele deu o retrovisor mesmo, velho? Que isso, velho? Eu não sei mano, o carro agora depois que eu bati ele ficou, parece que eu perdi a suspensão. O pneu do carro acho que deve ter esclarecido. Ah, o pneu quebrou. Quebrou e ferrou em. Não, não, acho que a rodinha dele quebrou não. Tá com a rodinha quebrada, Mike? Não, tá doido? Duvido, duvido que nós conseguimos fazer esse tráfego todo aqui, mano, sem bater, duvido. Ah, eu até agora tô de boa, velho. Bora Mike. Nossa senhora. Olha o cibiqueiro de ladinho, olha o cibiqueiro de ladinho. Vai. Valeu. Ei, eu tô dirigindo como se eu tivesse dirigindo meu carro de verdade. Olha lá, velho, mano, você entra no bagulho que não me cabe, velho. Mano, eu também tô dirigindo como eu tô dirigindo esse carro de verdade. Nossa senhora, mano. Mano. É isso, rapaziada. Deixa o joinha se você quer ver mais dessa série aqui, beleza? Gostaria de agradecer os meninos aqui que, sim, prontificou a fazer o servidor. O Kels prontificou a fazer o servidor. O Hiram ajudou a gente aqui. O Barion também trouxe a gente aqui no Mamax. E é nóis, viu, rapaziada? Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Fui.